O que é a apresentação dos prémios? Para começar temos o prémio de imagem, os nomeados são estas pessoas que estão aqui, os colegas que estão aqui, o Adão Mendes, o Alexandre Nobre, a Ana Cristina Matias, se calhar não vale a pena citar todos. Portanto, todos eles com excelente qualidade de submissão de imagens e agora revelando os premiados. Menção honrosa para uma imagem de formação, chamada de formação, da colega Edith Paula Silva Bolacha, da Escola Secundária de Dom Dinis, que penso que não está presente. E uma imagem chamada Lesma Marinha Fotossintética, da colega Ana Cristina Matias Vieira Torrão, da Escola Secundária de Vagos. Está? Pode vir aqui, se não se importa. Nós agradecemos. Prémio de Distinção. Saio estrelado do colega Paulo Cunha. Está cá? Está. Muito obrigado. E também para a imagem Amfíbio Luna Nufar, da colega Filipe Silva, da Escola Secundária de Terceiro do Ciclo de Gama Barros. Muito obrigado. Bom, e agora no Prémio de Recursos, onde houve muitas submissões. Nós todos os anos temos muitas submissões de excelente qualidade. Como sabem, os recursos depois são avaliados e só depois é que são, portanto, disponibilizados para os professores. E são, portanto, disponibilizados livremente no nosso portal. Os nomeados são os colegas que figuram neste slide. Não, mas não os vou citar todos. E os premiados, passando já, o Prémio de Mérito, portanto, chamado para o Recurso intitulado Estatística Descritiva, dos colegas Fernando Sebastião, Lionel Vicente e Ana Francisco. Obrigado. Obrigado. Estamos para cá. Estamos para cá. Muito obrigado. Obrigado a nós. Não sei depois, vejam-me se estou. e o prémio de extinção para o trabalho primeiro e segundo a leis de Newton do colega Paulo Simeão Carvalho e Marcelo Dumas An e finalmente o professor do ano a escolha foi unânime vou revelá-la está revelada para o colega Pedro Nuno Silva que tem sido um colaborador a sido da casa e eu acho que a casa tem uma gratidão especial para com o contributo do Pedro Nuno ao longo destes vários anos muito obrigado por tudo o que tenho dedicado à casa pelo amor que tem à casa e parabéns eu gostaria de chamar o engenheiro Silva Pinto que é com muito gosto que o recebemos de novo aqui após uma pequena ausência o engenheiro Silva Pinto foi colaborador foi um colaborador acessido da casa um dos criadores e dos artífices da casa foi subcoordenador da casa durante alguns anos e foi sobretudo um colaborador imprescindível em muitos momentos sobretudo nos encontros e muita coisa que ele fez em parceria com o professor José Ferreira Gomes estamos sempre muito gratos consigo e obrigado por ter vindo e dou-lhe a palavra porque pronto obrigado boa tarde a todos antes de mais nada deixem-me começar por dizer que sinto-me muito satisfeito por estar aqui naturalmente foram muitos anos nesta casa e portanto é com prazer com gosto que agradeço e deixem-me dizer também que é com muita satisfação que estou nesta cerimónia simples mas marcante marcante sobretudo para aqueles que hoje foram homenageados e com certeza merecem as homenagens que receberam a casa das ciências como todos sabem é um projeto de professores para professores a questão é que professores e para que professores isto é quase uma coisa de matemática domínio contra domínio mas está aqui quem sabe mais disso do que eu com certeza o para que professores é simples é para todos todos e ultrapassa inclusivamente esse domínio se quisermos dos professores vai junto dos alunos de todos aqueles que se interessam por ciência a questão está atrás está no primeiro que que professores porque não é toda a gente que se despoja deixem utilizar a palavra dos seus direitos autorais dos trabalhos que fazem alguns deles vimos aqui hoje e são trabalhos que muitas vezes exigem imenso sacrifício sob o ponto de vista do tempo sob o ponto de vista do investimento sob o ponto de vista de conceptualização e é preciso uma dedicação muito específica para se poder pegar naquilo que se produziu naquilo que se construiu naquilo que é nosso e dizer agora é vosso também provavelmente nesta altura estou-me a perguntar mas vou saber o que é para falar de Pedro ou o que é que foi não estou a falar de Pedro porque o Pedro é isto o Pedro Nuno Silva é alguém que se dá nesta perspetiva pedagógica de trabalhar com o outro se passarem uma vista de olhos rápida e eu prometo também que vou ser relativamente rápido se passarem uma vista de olhos de olhos de olhos de olhos pelo currículo do Pedro vocês verificarão que sob o ponto de vista educacional o Pedro já fez tudo aquilo que podia fazer eu creio que ele tem 26 anos se não estou em erro à volta disso de docência e nesse tempo ele já foi diretor de turma já foi coronador do departamento até já foi presidente do conselho geral fez e formador foi formador inclusivamente de várias instâncias da casa das instâncias também da direcção geral de inovação de desenvolvimento curricular da direcção geral de educação enfim fez tudo aquilo que educacionalmente era importante fazer e é importante porque muitos desses cargos muitas dessas funções são funções eleitivas e as pessoas quando aparecem nessas funções é por uma razão é porque aqueles que estão à volta entendem que elas são importantes ali isso é algo que nos deve merecer respeito e é algo que nos deve merecer alguma atenção não vou demorar mas muito mais mas vou dizer-vos que eu sou amigo de Pedro há muitos anos e acho que vale a pena dizer isto neste momento eu conheci o Pedro Samo Maré não me falha em 2002 quando por acaso foi das milhão foi das milhão quando por acaso eu era o coordenador da equipa de supervisores da escola de educação do Porto do estudo técnico do Porto na área da informática e da física e química e naquela altura os profissionalizantes eram muitos portanto era necessário haver umas equipas muito 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 dimensionadas para acompanharem as dezenas de pessoas que estavam a fazer profissionalização e na distribuição que tivemos que fazer no início do ano eu que era o coordenador porque eu era a minha sérdinha disse não quanto ao no sério fico eu que era a escola onde eu já tinha estado longe eu de pensar comia calhar na riva um senhor que dava por nome de Pedro Múselo e obviamente fiz o acompanhamento fiz a supervisão no estágio dele e houve duas coisas que me chamaram a atenção e que eu gostava hoje de aqui de certo modo fazer ressaltar uma delas é que eu verificava que o Pedro tinha uma preocupação que não era uma preocupação muito habitual tinha uma preocupação de tentar perceber qual o efeito daquilo que acontecia na aula em cada um dos alunos que se encontravam do lado de lá do processo de aprendizagem Francisco João Morel Antónia Maria como é que eles iam reagir e não era como é que eles iam reagir do seu ponto de vista conceptual era como é que eles iam reagir do seu ponto de vista global relacional de interação de compreensão como é que eles cresciam com aquilo e isso tinha a ver com a outra componente que eu também gostava de deixar ficar aqui hoje um bocadinho mais clara e que era ele é professor de informática essa é a vida dele mas a informática para ele não é aquele canto a informática para ele no processo educativo estava ligada a todo o ciclo do processo educativo ia desde a educação física às letras se fosse preciso ou seja ele tinha a perceção reparem estamos a falar em 2001 portanto há 22 anos atrás ele tinha a perceção que nós hoje temos que de facto a questão das tecnologias atravessa todos os sistemas e atravessa sobretudo o sistema educativo de uma forma muito forte e o Pedro nessa altura já tinha muito essa perceção quando anos mais tarde alguém resolveu convidar-me para eu tomar conta desta casa e o Pedro foi naturalmente um dos nomes que ficou em cima da mesa isso comprova-se pelo facto de o Pedro estaria no outro dia ver uma fotografia disso na primeira sessão da apresentação da Casa das Ciências na Fundação Carlos Colbenca em Lisboa em 2008 só o erro o Pedro está lá e depois daí para cá o Pedro esteve em todas as comissões organizadoras dos encontros da Casa das Ciências não foi uma todos os encontros internacionais o Pedro esteve lá eu não quero amassar-vos muito mais com isto mas gostava de vos contar uma coisa que tem a ver com esta casa também com um fecho e que me parece extremamente interessante num dos encontros que nós fizemos em Guimarães creio eu tínhamos uma das conferências a ser proferida por um professor desta casa daqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências conferência essa que tinha naturalmente um apresentador e que tinha esse mesmo apresentador seria depois o moderador do debate que se iria realizar a seguir à conferência e eu andava lá tratando as coisas habituais normais quando esse moderador me telefona e me diz a próxima eu não posso tivemos problemas isto cerca de 10 minutos antes da conferência começar já o professor estava na sala eu estava ao lado não sei o que eu acabei de fazer e o Pedro estava ousado de passar por mim e eu ó Pedro opá eu vou isto caracteriza Pedro eu vou diga-me quem é o senhor leva-se disto lá tem as indicações básicas e ele foi e ele foi e fez a apresentação e fez a moderação e o que é importante depois não sei se ele se lembra disso é que o professor veio até comigo e disse-me assim quem era aquele rapaz que estava lá a fazer a apresentação ele é de matemática e eu disse não não tem nada a ver é que até parecia ou seja nem se apercebeu da mudança praticamente e isto esta entrega esta dádiva esta capacidade de estar sempre com os outros é algo que caracteriza um professor com o pé grande e eu Pedro obrigado por seres meu amigo eu vou chamar o senhor diretor da escola do Pedro não é agora não é agora não chame-se ah já chamei quem é deixa eu aguardar está aqui as cantinas ah tem calma agora boa tarde pediram-me em primeiro lugar é um enorme gosto de estar aqui o Pedro sábio e e sente que é um enorme prazer eu estar aqui a testemunhar esta homenagem este reconhecimento do trabalho curiosamente aquilo que foi dito anteriormente eu sintetizei creio eu em dois ou três parágrafos que me pediram para escrever precisamente aquilo que o doutor disse efetivamente eu confirmo porque sou diretor que já trabalho com o Pedro não há tanto tempo mas aquilo que eu escrevi faltou dizer falta sempre alguma coisa quando nós escrevemos e quando escrevemos supressão de facto a capacidade de trabalho que ele tem a visão que o Pedro tem a disponibilidade que o Pedro tem de replicar e partilhar os conhecimentos com os outros aquilo que me faltou dizer e ele sabe que para mim eu vejo sempre estas atitudes e estes comportamentos como uma fonte de inspiração portanto eu como diretor por acaso não sou de ciências sou de letras mas também tenho esta visão de escola portanto todas as áreas são importantíssimas portanto a parte desde das ciências da matemática tudo é importante a parte das artes visuais o nosso agrupamento tem muito orgulho em trabalhar todas as áreas de saber com os alunos portanto todas são importantes o Pedro de facto está sempre disponível como já foi aqui dito tem uma grande capacidade de trabalho que foi aquilo que eu escrevi também hoje tivemos portanto a limar a versão final do projeto educativo que vai passou pelo conselho pedagógico na última quarta-feira e que irá agora a conselho geral como devem imaginar hoje em dia não é fácil agregar sobretudo agregar seja o que for portanto numa sociedade que está muito dividida eu desde não sei não sei há quantos anos o Pedro era capaz cinco, seis cinco, seis sete pronto eu sou daqueles diretores que acho que há espaço para todos devemos aproveitar as capacidades que cada um tem e não precisamos de estar aqui atropelar e estou a ver ali outra cara atrás de Pedro inspiradora também o professor Belmiro já agora que eu não tinha já agora o professor Belmiro também foi homenageado esta semana portanto entrou numa fase o Belmiro Costa que foi docente no agrupamento e que também certamente partilha daquilo que eu disse relativamente ao nosso homenageado poderia também dizer o mesmo relativamente ao professor Belmiro creio que andamos todos nesta escola informal portanto e é um orgulho como diretor nós como eu disse temos todas as áreas desde as ciências e tecnologias que é o forte do agrupamento temos ciências sociais e humanas artes visuais e ciências socioeconómicas nos cursos profissionais também temos quatro áreas complementares e temos uma forte vocação reconhecida tanto pela Universidade do Porto como pela Universidade de Aveiro ao nível das ciências e tecnologias portanto isso também nos dá um forte talento não trabalhamos só para alunos para entrarem em medicina mas ficamos contentos quando temos alunos que têm uma média excepcional portanto médias de 19,5 ninguém tem a ideia do que é ser um aluno um jovem e trabalhar para uma média de 19,5 e depois entrarem em várias áreas de saber com a ajuda com a ajuda de professores que nos inspiram como é o caso do professor Nuno e tenho que uma vez que está aqui o professor Galmira também tenho que reconhecer porque eu fui aluno dele no oitavo ano ainda disse isto antes de ontem e são dois elementos que inspiram portanto eu acho que isto devia servir por vezes a mentalidade portuguesa um bocado a vez a inspiração e somos mais dotados para o livro das reclamações e não sabemos que há um livro um outro livro que é de reconhecer o trabalho que é feito pelos outros e portanto há espaço para todos há partilha e eu enfim estou muito orgulhoso o Pedro sabe portanto e é um gosto é um isto parece o domingo à noite na SIC mas é de facto um grande prazer muitos parabéns Pedro portanto sabes que podes contar sempre comigo na qualidade diretor ou sem ser diretor portanto que isto é tudo efêmero e portanto eu volto a dizer que eu curiosamente em dois em dois parágrafos ou três acho que acabei por fazer a síntese daquilo que acabou de dizer que de facto pronto é verdade parabéns obrigada obrigado de uma forma muito informal não nos dá propriamente a contagem com isto com a nossa certeza é um bocadinho fora de contexto mas além de agradecer em especial a Casa das Ciências e a Casa das Ciências são os todos nós se não houvesse a Casa das Ciências que não houvesse este projeto desde o início não sei não sei não sei o tempo o professor 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 nós criamos de forma nenhuma ao longo destes anos todos aqui de alguma maneira a reconhecer o trabalho feito por professores universitários professores que conhecem o segundo um especial agradecimento ao professor João Nuno que falou hoje também que vince o nome à Casa das Ciências toda a organização como um agradecimento particular ao engenheiro de sítio latino ao professor o professor o professor o professor o professor mais uma vez que desde o início sempre fizeram esse trabalho um obrigado particular às famílias muitas vezes disponibilizam o seu tempo para poder nos tais a fazer aquilo que também gostamos e isso também é preciso reconhecer e um obrigado a todos aqueles alunos que de alguma maneira contribuíram para vencer o professor pronto e agora só recordo que às 16 horas temos uma visita à exposição Ferreira da Silva vai ser uma visita guiada pela curadora da exposição a doutora Marisa Monteiro e eu peço que não aguardem aqui mas aguardem um bocadinho pela exposição também mas podem evidentemente tem o bar lá em baixo se quiserem podem visitar a biblioteca e às 16 horas não estamos no piso 1 no piso 0 ah piso 0 claro piso 0 para fazer a tal visita também muito obrigado a todos e estaremos aqui para o banco a todos 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 E aí